Brasil e Espanha, uma história de sucesso. Na formação do Brasil, em termos de contingente europeu, o terceiro maior contingente, depois de portugueses e italianos, foram os espanhóis. No comércio, um comércio de mais de 8 bilhões de dólares por ano. Nos investimentos, a Espanha é o segundo maior investidor no Brasil com mais de 70 bilhões de dólares, o equivalente da França e da Alemanha somados. Também em termos humanos, há na Espanha cerca de 130 mil brasileiros vivendo e trabalhando. Além disso, também temos um grande contingente do Ciência Sem Fronteiras. São estudantes brasileiros estudando na Espanha. A Espanha é o quinto maior recipiandário de estudantes do Ciência Sem Fronteiras. Espanha e Brasil têm uma coisa em comum muito interessante, a diversidade. Essa é a força do Brasil e essa é a força da Espanha. Um país que tem 10% de sua população composta por imigrantes de outras partes do mundo. Na Espanha, como novo embaixador do Brasil, tenho o desafio de aprofundar a relação bilateral e de aproximar o governo e o povo da Espanha, para que cada vez mais essa história de sucesso se repita e se aprofunde. Obrigado. Obrigado.